A chegar aos cinemas nesta quinta-feira, Megalópolis, o novo filme de Francis Ford Coppola, inspirado aqui em Curitiba e em Jaime Lerner. O cineasta norte-americano passou uma temporada aqui em Curitiba lá em 2003 e se encantou com a cidade e com as ideias do arquiteto e urbanista curitibano. Após concluir o clássico Apocalipse Now em 1979, Francis Ford Coppola começou a desenvolver um novo projeto, o longa-metragem Megalópolis, que levou 45 anos para ficar pronto e tem relação com a capital do Paraná. Um dos diretores mais importantes de Hollywood, Francis Ford Coppola, esteve em Curitiba durante quase um mês em 2003. A capital paranaense e o arquiteto Jaime Lerner são inspirações importantes para o novo filme de Coppola, o Megalópolis, que entra em cartaz no dia 31 de outubro. Ele gostou da forma como a cidade funcionava. Ele achava, e ele disse isso repetidas vezes, que era uma cidade que permitia uma boa convivência, uma cidade que era amigável com a sua população. Coisa, por exemplo, que ele não viu em Brasília. Em todas as entrevistas que ele vem dando desde então, ele sempre tem citado Curitiba como a principal inspiração para Megalópolis, que ele criou no cinema. O longa é ambientado em um futuro distópico, na cidade fictícia de Nova Roma. Megalópolis conta, então, a história de um arquiteto que propõe um projeto inovador para reconstruir a cidade, devastada por um desastre. Tem toda uma pegada meio de império romano, meio futurista e retrô ao mesmo tempo. E o projeto dele é justamente tornar essa cidade onde muita gente mora, por isso o nome Megalópolis é algo realmente gigantesco, de tornar uma cidade melhor para se viver. Filha de Jaime Lerner, Ilana recorda a passagem de Coppola por Curitiba. Ela até chegou a levar o diretor a um jogo de futebol na Arena da Baixada. Ele esteve aqui no escritório umas duas, três vezes. O meu pai saía para passear com ele, para explicar a cidade, os conceitos que foram aplicados aqui em Curitiba. A gente almoçou uma vez com ele, levei ele para comer pizza. Foi bem gostoso. Segundo ela, Lerner e Coppola se tornaram amigos por serem muito parecidos, especialmente na criatividade. E eu acho que os dois se encontraram porque são pessoas criativas, são pessoas positivas e bom humor, que veem o lado positivo da vida. Sobre o lançamento do filme, a jornalista diz estar curiosa para assistir. Ela ressalta, entretanto, que a inspiração em Curitiba e no próprio pai são interpretações do diretor e que não têm compromissos com a realidade. O Coppola é o Coppola. A gente tem que respeitar a visão dele e toda a liberdade artística que ele tomar em relação a essa cidade e a esse prefeito. Eu acho que nada disso é pessoal. É uma visão que ele incorporou coisas do que ele vivenciou aqui. Não acho que seja nada literal e nada obrigatório também de ser. Não é Curitiba e não é o meu pai.